A Secretaria Municipal de Saúde de Arasatuba confirmou hoje o primeiro caso de chikungunha do ano. Repórter Jéssica Tábuas ao vivo tem os detalhes pra gente. Bom dia Tábuas. Bom dia Casa Grande, bom dia a todos. Olha a vítima tem 20, é uma mulher, tem 27 anos e é moradora da Vila Mendonça. O estado de saúde dela não foi informado pra gente. A Prefeitura disse que ações de orientação são realizadas ao longo de todo o ano para eliminar os focos do mosquito Aedes aegypti. Inclusive na semana passada começou a ser feito aqui na cidade um arrastão justamente para eliminar esses focos. A ação Casa Grande precisou ser feita após o alto índice do lira. Arasatuba registrou 13,4% que é o maior índice dos últimos anos. Isso significa que a cada 100 casas 13 tem larvas do mosquito. O máximo aí que o Ministério da Saúde considera tolerável é um imóvel com larva a cada 100 pesquisados. Então, ou seja, aqui na cidade a situação é alarmante, viu? Tá certo, alarmante não só aqui como em outros municípios da região é ter que ficar atento. Obrigado Jéssica pela participação. Obrigado Jéssica pela participação.